Como está aí? Quanto trabalho, mamãe? Já está? Um beijinho ao seu pai. Ô, caro. Já jantaram, Bela? É, nós estávamos esperando vocês. Eu e a mamãe Vitória e o geninho. Só vocês? Por quê? O tio Didi e a Duda não estão em casa? É, não... O Didi já está, claro que está o Didi. Mas sabe onde foi que eu achei ele hoje? Na cantina, querendo fazer o meu serviço. Ah, mamãe. É como eu digo sempre, mamãe. Não se pode dar o pé. Aquele que pega a mão, o braço, tudo, tudo. Mantenha em mente, Loreta. O combi do Rebidotelbom querendo tomar o meu lugar. Mas sabe que você é engraçada? Quando ele não trabalhava, você reclamava. Agora que o Didi está empenhado no trabalho, você reclama também. Empenhado? Boa essa! O Didi está empenhado no trabalho. Conta outra, Bela, conta outra. Sabe que ele está assim? Ele passou o dia inteiro no quarto trabalhando. Ele não saiu de lá para nada. Bom, se isso é verdade, eu acho que não resta a menor dúvida, não é, pai? Realmente ele está querendo tomar o seu lugar. Será? Vai verificar, filho, hein? Vai ver o que é. Aquele lá deve estar tramando alguma coisa, hein? Provavelmente, pai. Fioninho, para! Dá o fora, que eu estou trabalhando! Já vai, que eu estou descomposto, Beninho. Um instantinho, um instantinho. Um instantinho, Benito, calma. Já, vai. O que você estava fazendo, hein? Estava descansando. Não pode? É proibido agora? Não, tudo bem. É que eu e o papai pensamos que tinha mudado alguma coisa aí nessa tua cabeça, mas, estou vendo que continua a mesma coisa, não é tudo igual. Estava cochilando, não é? É, cochilando. Não vai descer para jantar? Não. Estou um pouco cansado. Vou descansar mais um pouquinho até a hora de dormir, depois eu tomo um belo chazinho, não é? Só para descansar. O que é? Tem nada. Tchau. Vou dar uma descansada. Pode relaxar, pai. Continua tudo como antigamente. Peguei o elemento cochilando. Quer dizer, por enquanto, nenhum perigo à vista, não é? Empenhado, é? É que eu sempre digo, aquele lá é um comedor meu. Engraçado você. Um dia, meu irmão, vai surpreender vocês. E sabe quando vai ser isso, Loretta? Nunca! Eu conheço aquele lá. Ele se finge de morto para ver quem vai no enterro. Bem, já que vocês chegaram, vamos jantar, não é? Andiamo, geninho. Vieni, pai. Benito, vai chamar a tua irmã, vai. Mamã? Ela está no quarto, mãe? Mamã? Espera um minuto, vem. Loureta. Hã? Não me diz que a menina não está em casa? Que esta hora da noite a Duda está na rua, hã? Você vai entrar? Se você for entrar, eu tenho que abrir o portão. Não é legal deixar o carro aqui fora. Não, não, não. Entra você. Eu vou direto para cá. Tenho um joguinho amanhã cedo. Já devia até estar na cama, né? Ah, te atrapalhei, né? Ah, qual é, preminha? O papo foi tão legal. Também achei. Me fala uma coisa. Você que é uma menina tão legal, bom papo, bonitinha. Obrigada pelo bonitinha. Lindona. Melhorou? O que você não sabe? O que tem de errado com a lindona aqui? Eu não sei como você não tem um namorado, sabe? Como não pintou ninguém ainda. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Se eu fosse você, eu não tinha tanta certeza disso, não. O que que é, Franco? Você andou falando com o filho do zelador, né? Ou foi ele que falou com você? Ele perguntou alguma coisa de mim, né? Fala, Franco. Ele perguntou de mim, não foi? Não, ninguém falou comigo, não. É que eu tava pensando uma coisa que... Sai da minha cara. Mas deixa pra lá, vai. E eu pensando que eu ia receber uma boa notícia, né? Quando eu tiver uma, eu te dou. Então eu vou entrar. Tchau. Dá um beijo na italianada lá. E você fica com da italianinha aqui, tá? É que vem de você.